Olá, torcedores apaixonados pelo Santos. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de notícias do Santos. Eu sou o Jacob e estou aqui para trazer as últimas informações mais atualizadas sobre o nosso amado Santos Futebol Clube. Antes de começarmos, gostaria de pedir a todos que ainda não se inscreveram no nosso canal que cliquem no botão de inscrição e ativem o sininho de notificações. Assim vocês não perderão nenhuma novidade sobre o Santos. E agora, sem mais delongas, vamos descobrir o que está acontecendo de mais emocionante no nosso Santos Futebol Clube. Vamos lá! David Washington, uma jovem promessa com um talento impressionante, acaba de dar um salto gigantesco em sua carreira e, agora, é o centro das atenções no cenário internacional. Com apenas 18 anos de idade, David Washington se destacou desde cedo no Peixão. Seu impressionante domínio de bola, capacidade de marcar gols e personalidade em campo chamaram a atenção do mundo do futebol. O Chelsea, um dos principais clubes da Inglaterra, não hesitou em investir pesadamente na contratação desse jovem prodígio, superando a concorrência de outros gigantes europeus. Esse investimento representa um novo capítulo na carreira de David Washington. Com um potencial incrível e um projeto ambicioso pela frente, o atacante está determinado a conquistar títulos, e quem sabe, vestir a camisa da seleção brasileira em uma futura Copa do Mundo. A torcida santista tem grande confiança no sucesso do jogador na Europa, e as notícias mais recentes só aumentam essa empolgação. Apesar de ter passado pouco tempo na Inglaterra, David Washington já está causando um impacto positivo no Chelsea. Seu desempenho nos treinamentos, seja jogando ao lado de outros talentos ou em sessões individuais, tem impressionado os profissionais do clube. O Chelsea está investindo pesadamente no desenvolvimento do jogador, visando sua pronta adaptação à Premier League em um futuro próximo, mas sem criar pressões excessivas que possam prejudicar seu progresso. David Washington é, sem dúvida, um dos principais projetos do Chelsea nesta nova era, embora possa ser emprestado a outro clube no início dessa jornada. A equipe inglesa, assim como Santos fez em seu desenvolvimento, reconhece o incrível potencial do jovem atacante. É mais um exemplo de como Santos continua revelando grandes talentos para o mundo do futebol. Fiquem ligados, pois a jornada de David Washington é uma história que promete emocionar e inspirar a todos os amantes do futebol. O Santos tem mais um motivo para se orgulhar de sua história de revelar estrelas. Este é apenas o começo de uma trajetória brilhante para essa jovem promessa brasileira.